Aê Thomas, libera a mulher Hulk agora, eu estou te mandando Eu não vou deixar você devorar a minha namorada, mulher Hulk Ai, eu tenho que liberar, ó, quem que tá ali? Eu sou o Sonic.ex e eu estou controlando o Tominha Eu não acredito, você que estava por trás disso tudo, Sonic.ex, Thomas Ai, não, 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 para com isso, Homem-Aranha Eu vou me misturar no Thomas e pegar o nosso veículo secreto Não, 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 está melhor eu sair do homem daquilo para salvar a mulher Hulk Essa é a minha missão de hoje É verdade, galera, o Homem-Aranha tem que resgatar a mulher Hulk Será que ele vai conseguir? Ai, Cassilda Ah, o caminhão do fogo Nossa, corre Homem-Aranha Vou pegar o seu carro Nossa, ele está vindo com força Uou, nossa que escorpionário, eu vou acabar com você doido doido, já sei o que eu posso fazer, vou puxar aqui meu freezer aqua, vamos, vamos freezer aqua, vou pegar você, para 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 para, vem me seguindo seu otário, vem me seguindo, você fugiu, você não pode acabar com meu fogo, você vai ver para onde eu vou, eu tenho que ir para a água, para ele não conseguir mais me seguir, porque na água, aquele caminhão não consegue, volta aqui, ah, não posso acabar com água, porque o meu caminhão é de fogo, uhuuu, crazy, tchau otário, yes, nossa que legal, eu consegui, tchau, otário, legal, agora que eu meti a ver o link do Sonic.exe, eu tenho que descobrir aonde está a localização secreta da mulher e a mulher, né, que beleza, me desculpa, tá bom, deve ser ela, alô, oi mulher é bom, você está bem? Oi amor, claro que eu estou, eu estou a meio fiaburo, você está falado muito baixo, ah, Ai, é pra cá tô no celular! Ai, amor, eu tô no celular! Ai, eu... Você tá bem? Onde que você tá? Me manda sua organização secreta! Ah, pili, 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 manda aí! Vai te falar pra vocês! Ai, tá mandado, amor! Tá, valeu, mulher junto! Eu vou tentar ir até aí pra tentar te recatar! Você está sozinha? Ai, eu estou praticamente presa numa gelada por um lustro azul! Ai, tá, eu tô indo aí, tô indo aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá, eu tenho que ir atrás dessa filha da mãe É, galera, a vida de super-herói não é nada fácil Ainda mais aqui no mundo do GTA 5 Ah, que legal De Hulk eu estou a caminho Mas pelo menos um beijo dela eu devo ganhar Uhul Chegando na localização da mulher Hulk Cheguei Ah, eu vou te pegar, Homem-Aranha Estava aqui com ela Toma Ah, não Ah, não, Homem-Aranha Você é muito forte Lógico, eu sou o super-herói da vizinhança Ai, quer saber, vou usar o meu poder Ai, eu acho que eu não vou aguentar de sal Não sei, vou pegar o meu taco de beisebol Ai, não, 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 não Isso é muito Ai, você não me acerta Toma, toma Toma, toma Tenho que jogar ali de cima desse prédio Vem pra beirinha, Otário Vem pra beirinha, vem Vem cá, vem Trouxa Ah, não, Homem-Aranha Eu não posso cair daqui Eu tenho medo de altura Toma Toma Agora eu matei esse desgraçado Legal Não, ele não está vivo Você acha que acaba comigo, é? Toma 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 Quer saber, eu desisto Eu desisto Toma aqui, ó Toma Morreu Agora eu vou tentar salvar a Mulher Hulk Caiu Mulher Hulk, Mulher Hulk, Mulher Hulk Ela não está mais na jaula Ela já foi liberada Ai, cadê você, Mulher Hulk? Você demorou Você demorou pra me salvar, seu xiliqueiro Não, não, não Por quê? Não Tá um xiliqueiro Botária Caramba, ela pulou Vou atrás de você, Mulher Hulk Eu desisto Esqueci meu lançador de teia Cadê você, seu xiliqueiro? Tô aqui Ai, rei de novo Agora eu acertei E agora eu não vou parar Porque você demorou pra me salvar Mas eu te salvei É isso que importa Ah, é? Tinha esquecido Olha aqui Vamos embora daqui que eu quero pular de paraquedas Pular de paraquedas? É isso mesmo que você ouviu De onde que você quer pular de paraquedas, Mulher Hulk? Ah, uma montanha bem alta Tilly, monte Tilly É meu sonho Meu sonho mesmo Sério? Vamos começar pulando aqui em cima desse Em cima desse made-bank Ah, você quer começar um pouco mais leve? Eu quero Em 3, 2, 1 Chimbala, chimbala E o que você tem que subir? Pronto, estamos aqui Não, não, não Esse lugar me traz velhas lembranças Como assim velhas lembranças? Porque eu tava preso aqui, né? Ah, é? Lembranças massas Então, vamos pular Pule primeiro, pule primeiro Ah, pule primeiro Pula primeiro Uhul 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 Yes Nossa, eu vou dar uma Ah Ai, meu Deus Toma Toma aqui também, então Nossa É muito legal soltar de paraquedas Uou Eu vou ficar 4 horas dirigindo isso Ai, meu Deus Isso Vai Roletinho da tropa Ah Ah Nossa, mulher Eu vou bater Não bate não, mulher Calma, calma Tem que aproveitar Igual a asa delta, né? Sim, tem que aproveitar o rolê Cadê tu? Ali, ó Aqui, amor Toma Ah Ah Os dois casais Ficam disputando Toma aqui, ó Uou Easy Cai Cora da mãe Cai no cola da mãe Cai Uhul Ah, quase Você caiu Agora eu te pego Nossa, mãe Foi super divertido Esse nosso passeio de paraquedas Adorei Agora é no pontilhas, né? Isso, redentor Simala, simala Simala Ah Aí, amor Agora eu salto A gente vai saltar lá pra frente Onde ele olha a gente Ou pra trás? Pra frente Onde ele olha a gente Uou Eu tô sem para-chute Não, vovó Sorte que você é o Homem-Aranha Cadê você, mulher? Em cima, em cima O que acontece se você tacar uma bazuca em mim? Uma bazuca? Eu não tô te vendo Ah, antes eu te vendo Deixa eu tentar Deixa eu tentar Calma Fica aí Vou tentar tacar uma bazuca em você, hein? Espera aí Eu acho que a gente não vai conseguir agora Vai Calma Calma Uou Ah Yes Ah, que delícia Mas a gente tá me divertindo de verdade com essa brincadeira Eu também Vamos pular do vale Chimbalar, chimbalei, vale Cheguei no vale Cadê a mulher? Ai, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Eeeeeee Tá me vendo? Nossa, eu derramo Você tá paradinha Tô tremendo Vamos lá, então Três, dois Deixa eu pegar aqui o meu para-chute Vale do Rio Doce Três, dois, um E pula Vai, pula do Rio Doce Não, não, não Você não vai Ah 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 Tô de cabeça na pedra Galera Mas eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje Se vocês gostaram e deram muita risada com as nossas palhaçadas Já vai deixando o seu joinha Se inscreve E até a próxima Tchau